Fala galera que curte o canal Diário de Borda de um Caminhoneiro, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês 5 transportadoras que estão com vagas para motorista Se você está buscando uma oportunidade de ir na vaga para motorista Já deixa seu like e também deixa seu comentário para fortalecer o canal Bom, para você que não conhece, meu nome é João Neto e eu sou do site Brasil Trecho Em parceria com o Jair, estou trazendo aqui todo final de semana oportunidades para você que é motorista Então vamos lá A primeira empresa que está com vaga para motorista é a Monte Morense Que ela está com vagas para motorista carreteiro Quais são os requisitos, João? Você precisa ter habilitação categoria E Disponibilidade para viagens, experiência comprovada e ter o custo MOP atualizado A remuneração é a combinar com a empresa E essa vaga está disponível para a cidade de Montemor, em São Paulo E os interessados devem enviar o clique para cv.montemorense.com.br com o título motorista carreteiro A segunda oportunidade que eu trago é na Transmil Ela está com vagas também para motorista carreteiro Quais são os requisitos? Habilitação categoria E Disponibilidade para viagens, experiência comprovada em carreta, nove eixos A remuneração também é a combinar com a empresa Local da vaga, Sorriso no Mato Grosso E os interessados, os interessados em trabalhar na empresa devem enviar o currículo para RH.transmil.com.br com o título motorista carreteiro Vale lembrar pessoal que na descrição vai estar o link do site Brasil do Trecho Para vocês terem acesso a essas vagas aqui, tá bom? Então a terceira vaga é na Princesa dos Campos Está com o processo seletivo para você que é um motorista de ônibus Quais são os requisitos? Habilitação categoria D Ensino médio completo Curso em transporte de passageiros Conhecimento de mecânica básica E a empresa pede que você tenha experiência mínima de 2 a 4 anos Tá bom? E essa vaga está disponível para Cascavel no Paraná E os interessados devem enviar o currículo para Gestão de Pessoas Arroba Princesa dos Campos .com.br com o título motorista carreteiro Motorista de ônibus A quarta empresa é uma empresa bastante conhecida É a REC Transports Também vaga para o motorista carreteiro Os requisitos são Habilitação categoria E Ensino fundamental completo Curso do MOP e direção defensiva Conhecimento com carreta baú Os benefícios que a empresa oferece aos funcionários é Diárias, convênio médico, convênio odontológico E a remuneração de R$ 2.103,52 Mas vale lembrar que tem os benefícios e outras gratificações por fora Então é bastante importante vocês irem no dia da entrevista E perguntar qual a média de salário que os motoristas ganham Tá bom? A vaga está disponível para São Paulo e sul de Minas Gerais Se você mora em um desses dois estados Você pode mandar o currículo para currículos Arroba rectransporte.com.br com o título motorista carreteiro A quinta e última oportunidade que eu trago é na Framento Transportes A lista também está com vaga para o motorista carreteiro Quais são os requisitos? Habilitação categoria E Experiência comprovada com rotas no Mercosul Passaporte atualizado Vacinação da Covid-19 em dias Ou duas doses Ou a dose única Os benefícios que a empresa oferece é diária É diferenciada, né? Segura de vida Premiação A remuneração também é a combinar com a empresa E essas vagas estão disponíveis para Santa Catarina São Paulo E Passo Fundo no Rio Grande do Sul E os interessados devem enviar o currículo para Elisangela.cevelin.com.br com o título motorista carreteiro Galera, essas aqui são as cinco oportunidades que eu trago para vocês Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida Ou você deseja dar alguma sugestão Utilize o campo de comentários Também é muito importante você deixar o like Para motivar a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês Tá bom? Eu desejo para vocês um ótimo final de semana E até o próximo vídeo